A coletiva foi realizada na Agência Central dos Correios. Entre os assuntos abordados, o diretor dos Correios em Minas Gerais falou sobre as novas mudanças que ocorrerão devido aos avanços tecnológicos. Nós estamos hoje entrando cada vez mais forte no segmento de logística. Os Correios sempre foi o maior operador logístico do país. A exemplo disso, nós fizemos todo o trabalho das Olimpíadas, toda a montagem das arenas das Olimpíadas, toda a montagem dos apartamentos dos atletas das Olimpíadas, tudo isso teve o Correio por trás. Então, nós estamos entrando em segmentos novos, como por exemplo o segmento do e-commerce, o transporte das encomendas, e por isso nós viemos aqui ao Sul de Minas para conhecer o potencial do e-commerce na região do Sul de Minas, que está crescendo cada dia mais. E uma das grandes novidades é o sistema de telefonia, que já entrou em vigor no estado de São Paulo. Os Correios Celular, ele tem a finalidade de oferecer um serviço acessível para a população poder usar o celular. Tem mais uma opção no mercado, né, para poder usar o serviço da telefonia celular. Então, nós temos, a partir de um chip de R$ 10,00, uma mensalidade de R$ 30,00. Você vai poder falar 100 minutos no celular ou fixo com qualquer operadora. Você vai poder usar a internet até 1 giga, sem limite, sem aquele corte, né, que existe normalmente nas outras operadoras de telefonia. E ainda o WhatsApp, sem consumir esse pacote de dados, o WhatsApp liberado nesses 30 dias. Apesar das mudanças, as cartas não vão perder o seu espaço. Os Correios vão continuar entregando a carta, as contas, os boletos, né, é uma fatia importante de atuação dos Correios ainda. Mas, conjuntamente com isso, né, com o avanço da comunicação, a gente percebeu uma queda de postagens de correspondências, então a gente está se reorganizando, buscando novos segmentos para que a empresa possa continuar atuando de maneira forte e vigorosa. O diretor dos Correios ainda falou sobre a fusão de unidades que vem para se adequar à realidade da economia. Não vai haver prejuízo para o atendimento à população, né, nossas agências continuarão abertas para a população. Algumas delas, por exemplo, no caso de grandes cidades, que tem agências muito próximas, serão fundidas essas agências. Não haverá, portanto, nenhuma demissão e função dessa fusão das unidades. Já o assessor especial do presidente dos Correios, Geraldo Tadeu, falou sobre novos projetos e da nova plataforma 381. Este projeto, ele é um piloto, que servirá para todas as regiões do país. Mas, como está começando aqui pela Fernão Dias, Poste de Caldas, pela primeira vez, está inserida numa área comercial que tem sido trabalhada pelo governo do estado, pelas indústrias, que é o eixo da Fernão Dias, e nós chegamos agora à Poste de Caldas.